Teflon Que eu vou ajudar pra vocês no final do vídeo Então quem não for ver o vídeo todo Pula lá pro finalzinho e beleza Bom, vocês viram que a gente conseguiu aquele novo item ali De dar slow, ver a morte, o bagulho de um objeto Mas logo logo eu vou falar pra vocês O que a gente vai fazer com isso, ok? Vamos prosseguir Aleteia A relíquia que você carrega Não tem efeito em mim Então temo que você não tenha salvação Não se preocupe A situação perante mim É clara Eu esperei por este dia Seus pensamentos estão obscuros E sua mente Em conflito guerreiro Posso sentir Você busca a verdade? Sim Assim seja Mas lembre-se A verdade Sempre tem um preço Inimigos Inocentes Família Seu elo acabou O que está feito está feito Não será desfeito Não Não As fúrias infectaram sua mente Porque você foge de sua jura Ares Nada as deterá Se você resistir Então as sombras falaram a verdade Então as sombras falaram a verdade As intenções de Orcus são puras Orcus Mas ele é uma fúria E ele fará seu papel na hora certa Meu tempo está acabando Para se libertar da loucura que o infecta Você deve derrotar aqueles que o mantêm preso ao deus da guerra Como posso derrotar as fúrias quando só vejo ilusão? Do outro lado do mar A lanterna de Delos contém os olhos da verdade Delos Encontre os olhos E eles mostrarão O caminho para a liberdade Beleza A tiazinha meio que morreu Faleceu Sei lá Bateu as botas E agora a gente vai apertar R1 aqui Vai estar o nosso objetivo Basicamente que a gente vai ter que ir do outro lado do mar Lá na lanterna de Delos E buscar pelos olhos da verdade Que é o olhos do oráculo e tudo mais Bom a gente prossegue Pula pra cá E... Bom Vem aqui nesse cantinho aqui da direita Que vai ter um baú Aqui escondidinho Volcado No cantinho ali no meio das raiz E vai ter uma pena de fênix aqui Por que que vai ter uma fena... Uma fena? Uma fênix fira no meio de uma floresta Ninguém sabe Mas tá ali dentro do baú guardadinho E a gente volta e vamos pro objetivo Que é prosseguir por aqui Só ir pulando aí pelas paredes Ok? Cuidado com o paredes ali não escorregar e cair Por causa que tem gelo e... É, foda-se Ah tá aí, tem que apertar X nessa parte que eu esqueci Fiquei pendurado igual um... Sei lá o que ele Bom, prosseguam Dananã... Ali pra esquerda não tem nada A gente desce aqui Aqui pra trás vai ter um baú de vida e magia Tururu... Ali pra trás não vai ter nada Relaxem Pegar o baú de magia aqui que tá faltando E agora vai vir uma parte que vai vir vários inimigos Vários mesmo Só que se você fazer o que se pede no jogo E mostrar pro jogo que você sabe pra que serve o L2 Não vai vir nenhum inimigo Quer dizer, vai vir só um Quer ver? Chegando aqui Já preparem que tu vai fechar isso aqui E o jogo pede pra você usar o L2 quadrado Então você vai usar o L2 quadrado muito rápido Ok? Tipo, olha só Assim que nascer o primeiro inimigo vocês já usem ó Usou L1, bolinha, tira o escudo dele e mata ele Pronto Não vai vir mais nenhum inimigo Se você não fizesse isso Ia vir mais umas cerca de 5, 10 milhões de waves Até você fazer isso, ok? Ou seja Tinha risco de você morrer nessa brincadeira Até o jogo ver que você sabe usar o L2 quadrado Mas vocês viram ali pra que que serve o L2 quadrado, certo? O inimigo ele fica tipo com Tordoado Sei lá Tordoado não Ele fica lento Sobe E fica flutuando E beleza Bem de boa A gente conseguiu aqui o escudinho dele Se você fizer rápido só vai vir o inimigo, ok? Você aperta a bolinha também com o escudo Ele dá esse mini dash aí que é bem da hora Eu nunca usei ele na minha vida Então sei lá, tanto faz Bom, a gente vai usar aqui o L2 quadrado Pra regenerar o bagulho e brincar de tetris Só que não, pera Nada a ver E a arguinha vai passar ali Tananã Tananã Fala alguma coisa Eu gosto de arroz Arroz? Não, não me gosto Não gosto de macarronada Macarronada, corre Ahn Não é essa, né? Muito bem Tá, prosseguindo Por que tem o Lodi, cara? Ok Agora essa parte aqui é bem chata Porque vai vir essa tiazinha aí do raio que fica gritando na gente, etc, etc Então É bem fácil Porque a gente vai chegar aqui, cara E vai... Véi, a gente corre aqui pra trás Fica esquivando esse choque dela aí Porque esse daí dá choque E... Nossa E... Beleza Bom, como ela é muito puta A gente vai lá e dá uma de putão e taca o escudo nela, tá ligado? Depois aí a gente vai lá e aperta ela Piam O Kratos aí dá uma encochada nela ali E daí os carinhas vão ficar com esse bagulhinho branco aí É nóis A gente pega o R1 neles e não aperta o quadrado neles, ok? Enfia ele na parede Bom que assim ele já morre direto Se ele não mata ele assim Ele não vai morrer direto, cara Isso é triste Bom, agora amanhã vocês carregarem o seu fúria, ok? Carregar fúria, nada mais nada menos que aperta pra caramba pra bater e é nóis Cuidado pra não morrerem também, ok? Igual tá acontecendo comigo Tudo bem Agora foi bug, não vale que jogo Eu queria ter apertado R1 ali no bagulho, mas tudo bem Agora eu também vou descontar toda a minha raiva nessa tiazinha Bom, sempre que tiver o L2 quadrado usem Porque é muito útil Como vocês podem ver aí, ó A tiazinha fica tipo meio bugada ali Meia travada Tudo bem Bom, fazendo aquele acumulado quadrado Triângulo, triângulo, triângulo E... Pera, eu consegui dar dois triângulos lá Beleza Que lindo, cara Tá Carregou, usa E cara, esse poder é simplesmente lindo, espetacular Porque te dá um milhão de orbs Porque te dá muito combo E... Mata todo mundo Matando todo mundo, tá ligado? Então é GG Bem sussa mesmo Agora é só matar esse tiozinho aqui Vai sobrar só o coitado Vamos brincar com ele aqui então Joga ele pra cima Depois o que é que faz com ele? Joga ele pra cima Isso Joga ele pra cima Joga ele pra cima Mata ele Joga a sua fúria No... No além Porque você é foda Claro Será que rola da gente... Pera Eu vou tentar fazer isso Se pá, dá pra gente voltar Bora regenerar essa parte aqui Igualzinho vocês tão vendo Que a gente tá restaurando a pontezinha Será que dá pra gente voltar lá naquele HP que tá lá atrás e pegar ele? Ah Eu não sei Será que tá aberto? Ah não Tá fechado Pior Esquece, 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 esquece Vai tá fechado aquele portão e o de lá de trás Lembra que fechou dois portões? Não vai dar pra ir lá Bom, então Aqui acabou já O capítulo Só isso daí mesmo O vídeo O capítulo é bem curto Então Eu vou tá postando um vídeo por dia De God For Já quer dizer que foi curto Então no dia que esse vídeo quiser sair No dia seguinte vai ter mais um E no dia seguinte Do seguinte vai ter mais um Ok? Bom, então os avisos que eu queria tá dando pra vocês É que Se você ainda não percebeu Não reparou aí tal Ou não tá aparecendo na sua sub box Tá saindo um vídeo por dia É... Um vídeo dia sim dia não Ou seja, tá saindo cerca de três vídeos por semana Então fica ligado lá no canal Vou tá postando tudo no Facebook Sempre que eu postar um vídeo Então fica ligado no Facebook Se não tiver aparecendo no canal Vou deixar um link aí na descrição também Que vai mostrar todos os envios recentes Então guarda esse link aí No sei lá Algum lugar aí que a gente faça acesso Assim você sempre vai poder Tá olhando os vídeos recentes Ok? E não vai perder nenhum Se liga lá no Facebook Lá que eu tô postando bastante coisa também Eu tô vendo É... A opinião de vocês Pra ver Se vale realmente a pena Voltar a gravar God For 2 Que lembra que eu parei aquele detonado? Então me deu saudade de jogar Tô com muita vontade de jogar Tô pensando em comprar ali o Collection Pro PS3 E continuar aquele detonado Eu acho que seria bem legal Então quero saber a opinião de vocês aí Porque aquele detonado lá Foi um que deu mais feedback no meu canal Acho E foi um detonado E realmente tava ficando muito bem feito Cara, eu tava assistindo Ficou muito legal Então... Bom, é isso O que eu queria perguntar pra vocês É... Informando isso aí mesmo Tá saindo um vídeo dia sim dia não Se sair vídeo todo dia É porque eu tô querendo acelerar o mais rápido possível esse detonado Já pra começar o do 2 Dependendo do feedback de vocês E também vou voltar a gravar a GTA San Andreas Haha, isso aí Beleza? Então é isso Valeu Espero que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de dar aquele like, aquele favorito E... Ok, mais vocês? Beijo! Beijo! Legendas por TIAGO ANDERSON